O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Look bafo, look bafo, entendeu? É pra você que tá com look bafo Se você não estiver com look bafo Meu amor É isso 10 9 8 7 6 5 Look bafo Me mostra o seu look bafo Look bafo Eu quero look bafo Look bafo Me mostra o look bafo Look bafo Eu quero look bafo Um de cada vez Um de cada vez Look bafo Look bafo Chorado One job Vamos para o nosso core Look bafo Me mostra o seu look bafo Look bafo Me mostra o seu look bafo Mostra a sua roupa Eu quero ver sua roupa Mostra a sua roupa Eu quero ver sua roupa É icho O pulpo Surate One job Dos cor 10 Ok Uuuuh Ito Uh Look bafo You admissions You him بد Obrigado Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro Luz de papo Luz de papo Luz de papo Tenho, 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 quatro, quatro Pode vir aqui, pode vir aqui Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, um Luz de papo 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 E nosso look Tenho, 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 tenho Tenho, tenho, tenho Acosta, ó Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Diabo Diabo Rock, rock, rock Lute em baixo, lute em baixo Lute em baixo Outra vez, lute em baixo Lute em baixo, lute em baixo Eu venho num look nosso Quero, 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 pertencuezo Passo no Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, twelve, um Ó, beleza, ó Nosso look Eu quero ver seu look Nosso look Eu quero o pessoal look, mata look Eu quero o pessoal look, mata look Eu quero o pessoal look Quero três, 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 três Mais nove, oito, sete, seis, um Um, 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 um Cami, mata look Cami, mata look Eu quero o pessoal look Cami, mata look Cami, mata look Eu quero o pessoal look Cami, mata look One shot, one shot Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três 3, 2, 1, 0, categoria fechada Todo mundo que entrou em look bapho vem aqui pra cima do palco Todo mundo que entrou em look bapho vem aqui pra cima do palco Não, a categoria já fechou Rápido, todo mundo que estrou na carreira no espaço, em cima do parco aqui, faz uma fila. Uma fila, uma fila, uma fila, uma fila, uma fila, uma fila. Gente, uma fila na frente, pelo amor. Tá difícil, né? Hoje tá difícil. Mandila, pelo amor de Deus. Uma fila reta, uma fila reta. Tá bom, amore, tá bom. Uma reta, que essa dá pra torcida, é babado. Júri, não, eu quero uma fila, gente. Uma fila aqui, ó. Assim, ó. Uma fila aqui, ó. Aqui, você aqui. Júri, vota quem vocês querem eliminar. Júri, quem vocês querem eliminar. Júri, quem vocês querem eliminar. Júri, quem vocês querem eliminar. Acelera aí, Júri, acelera aí. Amore, muito obrigada. Júri, quem vocês querem eliminar. Acelera aí, quem vocês querem eliminar. Acelera aí, quem vocês querem eliminar. Obrigada. Acelera aí, garota, quem vocês querem eliminar. Acelera aí, quem vocês querem eliminar. Acelera aí, quem vocês querem eliminar. 4, 2, 3, 3, 2, 1 A palestra, a palestra, a palestra É o que quer a Crosseira Palmas para a Checa, bolão A palestra, a palestra, a palestra A palestra, a palestra